Caralho, pior que ele matou meu Pipinar, velho, esse bicho aqui é forte, hein, mano Foge não, foge não, não foge, não foge, vai, faqueia, 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 faqueia que ele tá de costas, aproveita, vai Ele... Mano, eu não vou conseguir tacar esse bicho não, velho Mata! Caraca, aqui vai ser bem difícil, chat, acabei de perceber que terei problemas, acabei de perceber que terei problemas, mas dá pra fazer, mano O que eu preciso matar aqui são o que mesmo? Até dá uma olhadinha aqui no tab, no M Eu preciso matar os Javatusco e eu preciso matar os Batedor Ah, não, mas aqui eu preciso matar os Levanta Poeira e Guarda de Batalha Mosquetusco e Ediondo eu não preciso matar, quer dizer, preciso também Cara, essa missão vai ser foda, mas eu vou ganhar bastante experiência de matar os bichos, inclusive eu tô quase nível 7 já E quando eu finalizar a missão vai valer a pena também, tá ligado? Pô, agora eu cravei, agora eu cravei o bichão Demais, demais Ó, ó, trivelinha Pum, vambora Nossa, o AK3 agora foi boa demais, hein É um problema, na real Foi, 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 foi Deixa ele fugir, não Foi, boa, carai Vambora Eita, que eu preciso dar uma recuperadinha de novo Deixa eu durar mais um aqui Esse é o último desses que eu tenho que matar E eu vou ter que matar esses, o nível 10 ali Que esse eu tô preocupado, eu tô mais preocupado, na real Esses bichos são, o nominho deles tá vermelho, olha Porque eles são muito mais fortes do que o meu nível, tá ligado? Eu tô tão perto de um palmo Beleza, foi os quatro desses Agora eu preciso lurar esse bicho aqui, ó Mano, só que esse eu tô com medo de me matar, hein, chat Com bastante medo de você me matar, mano Aqui, ó, tem um nível 9 aqui Deixa eu ver Se a gente consegue um helpzinho pra fazer essa missão Hi! Ajuda Com Bichitos Ajuda com bichitos Ui, ela me buffou, velho Que isso? Deixa eu ver Ó, vou chamar, hein Vamos ver se vou ser ajudado Vamos ver se vou ser ajudado, hein Ih, vai ajudar, vai ajudar, vai ajudar Ó, ó Eita, é isso Temos uma amiga Ah, ela foi embora Não, ajuda-me, ajuda-me Foi embora, foi embora, chat Conseguimos Conseguimos, conseguimos Conseguimos uma ajudinha Ô, pior que meu pet vai morrer, mano E meu pet dá mais Ah, que isso? Ela vai puxar mais um É isso Preciso chegar mais perto Está longe demais Nossa, ela não vai me ajudar, velho Nossa, velho Vou ter um problema gigante agora Ai, ajudou Boa, 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 boa É isso Por mais que ela não queira ajudar Eu vou ficar trazendo os bichos pra ela Traz Volta, 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 volta Trouxe até você, hein Trouxe até você mais um Vem Ah, velho Na moral Minha, fui ajudadíssimo, velho Morreu Subi de nível ainda Nossa, falta um, chat Vamos aproveitar, velho Vamos aproveitar que a gente tem Tendo ajudinha Vamos aproveitar, vamos aproveitar Vral É agora, é pra fechar, hein Caralho, jogando e fazendo amizades, velho Isso é World of Warcraft, mano Isso é louco Ixi, ela vai deixar eu trancar sozinho, hein Só se der merda ela vai me ajudar Graças É isso, velho Isso é louco Fiz uma missãozinha Tá Já aliviou um pouco Nossa, onde será que eu entregue essa missão? Porque beleza, eu fiz, né E aí? Agora eu vou pegar esse aqui, ó Os batedor de Kri Navalha E Javetusco Kri Navalha Preciso chegar mais perto Ué, não, mas não é Qual que é esse aqui? Mosquetusco e Jondo? Não, não, não é esse que eu tenho Aqui, ó Esse aqui, ó Batedor Kri Navalha Nível 8 Suavão Ixi, ele atira flechas Melhor pra nós Bem melhor pra nós Bem melhor pra nós Tome Nossa, moleque Rasgamos Deixa eu já lutear ele Tem que matar 4 desse Batedor Kri Navalha Ah, ali, ó São 4 batedores Kri Navalhas E 4 Javetuscos Kri Navalha Pô, e essa missão é nível alto, hein, mano A gente vai upar bem Esse é nível 6 Que vai ser mais suavão E eu tô bufado, ó Eu tô... Nossa, velho Aumenta em 2 de meu intelecto A mina me deu um buff ainda Tem mais exclamação no mapa Tem que dar uma olhada Porque às vezes é pra matar o mesmo bicho Aí fiquei até preocupado De ter feito vaca De ter feito caquinha, hein Tem esse aqui, ó Que é aquele que eu não achei Porque tava no andar mais sim Ferranes, cara, na torre dividida do monte Que era 8 retalhos de lona Cara, beleza Já até sei o que é Ele que é retalho de lona Eu tenho... Ah, eu tenho língua Eu não tenho retalho de lona Que merda Eita Ah, lascou, hein, mano Eu acho que eu vou morrer, hein, guys Será que eu tampo? Acho que eu não vou tampar, não, velho Vou ter que apelar Moleque, acho que ferrou em chat Não dá pra comer Por que que não dá pra comer? Meu Deus, eles tão vindo, velho Corre, patifão, caralho Bora, que eu acho que agora falta o quê? Falta um dos... Um dos bated... Não, falta dois batedores e um mili Moleque, a minha seta dá dano, hein Minha seta machuca, velho Tá, você tá segura, velho Eu só lurei ele Porque eu tô com a vida cheia E meu diabrete vai bater muito nele, ó Já era, moitaço Tá, beleza Falta o quê? Falta um batedor, mano Um batedor só Vou pro facado então, né, mano? Meu mano, a gente tá parte Pum Toma Beleza, mais uma missãozinha Essa agora tá feita Essa missão tá concluída Show Tô doido pra ir pra Ugrimar, mano Em Ugrimar que o bagulho fica louco Olha, não é tão fácil Olha, é humano, velho Vamos matar a aliança Olha, forte a fuzileira, hein Essa missão não tá marcando como vermelha Mas os inimigos são vermelha, mas os inimigos são vermelhos, mano Vai tomar, vai tomar Enquanto corre, ó Tomou o Wombo Combo Olha o marinheiro Os marinheiros são mais fraquinhos, velho Mas os bichos são meio fortinhos, hein, mano? Foge não Sem fugir Safadinho, safadinho Nossa, nível 16, velho Caramba, ela tá grossa É muito legal, velho Ficar conversando Eu tô assistindo vídeo jogando MMORPG Isso é muito legal Olha aí, interpretando papéis É bonitão Olha, velho Já mandou um frisão Nossa, agora vai ser rapidaço Nossa, cê é louco, velho Cê é louco, cê é louco Ai Ai Ainda está recaindo Tenho que escolher um alvo Em teoria o Terence tá aqui dentro, hein, mano Ui, ele já chegou na Paula Cacete, mano Difícil, hein, mano Ainda bem que ele tá aqui comigo Interpretando papéis Senão, tava lascado Eu não ia conseguir fazer isso aqui solo, não, mano Ai, achei ele aqui, ó É o comandante Não, mano Não é o comandante que eu quero Ai, eu vou morrer Ai, que medo Caraca Cadê o Tenente? Aqui o Tenente Chave do Bento, mano Caraca, velho Ele manda uns venticiários Explodindo, mano O bagulho ficou louco, ó Ó, vambora E esse grupo da horda Cê é louco Vamos Dançando todo mundo Deixa eu entregar a missão, caralho Tô aqui, tô aqui dançando Esqueci Beleza Peguei mais uma missãozinha Mas eu acho que tá A gente tá quase indo pro De avançar já Porque Tem umas missões pra cá Que tipo, chora-se, né Caraca, velho Várias bolsas, mano Eu vou lutar infinito agora Nossa, velho Eu tô muito bonito, velho Nossa, eu tô muito bonito, velho Ó Cê é louco, velho Atrás do alojamento No lado leste Das cidades Você se aliar A legião ardente Reze pra que eu não descubra Escondido atrás Do alojamento No lado leste Ah, é ali, ó Achei, achei Deixa eu vender Umas paradas aqui Boa, me livrei Dos itens que eu não tava usando Eu vou grindar Foda-se Que era a minha habilidade Mais forte Mano, se eu combar Meu 4 e meu 5 O cara fica tomando Dano eterno, velho A gente tá em galera aí Aí não dá nem chance Nossa, velho Agora que eu tô vendo, mano Que tem umas missões Por mais que seja um nível mais baixo Que me dão mais XP Do que Nossa, é melhor farmar Essas missãozinhas mesmo, né, mano Ó, agora vai funcionar mais Porque agora eu vou fazer a sequência, mano Se liga, ó Vou emmolar ele Vou dar dano de fogo Corrupção Enfraquecer Prende Parece legal se tipo Se o bicho já, mano Entrasse com todos Debuff, né, mano Eu acho que talvez Se eu usar tipo O primeiro 1 Depois o 3 Depois o 2 Vamos ver E fraquecer ele Muito rápido É, porque eu vou tomar Muito menos dano, ó Beleza É isso mesmo Então eu tenho que mudar A sequência aqui Eu tenho que enfraquecer ele Depois de dar o dano de fogo Tá ligado Se liga, ó Pum Dano de fogo Enfraquecimento Maldição Maldição E seta God Ai, tem mais um ali Caralho Ferrou Ferrou Ferrou, mano Ferrou, mano Vou morrer Mano Ferrou, o bicho É muito forte, velho É agora Vou começar Dando o debuff Chama Ih, ele vai Vou perder Vai dar não Vou perder Não vai dar não Matei Cagada Nossa Que cagada Chate Mas rasgamos E subir de nível Que é melhor ainda Beleza Você é louco Missãozinha nervosa Vamos na aldeia Entregar E depois a gente vai nadar Ali pra pegar o resto E aí, irmãozinho Quero manto Ou quero abraçadeira Puta, acho que vou pegar Abraçadeira Vai fazer mais diferença Agora, mano Eu tô combando Porque agora eu tô Com a minha armadura Que reduz o dano A pele de demônio E eu tô Tipo, dando Um bagulhinho Que eu Reduzo O poder de ataque Do bicho Então, beleza Aí eu acho Que eu comei certinho Ai, ovo aqui, ó Tem ovo aqui Não, os alazanes Foi suave Vou pegar os ovinhos Ali agora E aqui agora, mano Falta muito pouco Pra gente finalizar Aqui as tretas, hein Ovinho Vai faltar um só, mano Perde tigre E uma Oh, louco Ah, ela se curou Filha da mãe, velho Falta um troll Um troll bagateado E aí faltam os troll voodoo O troll voodoo Falta sete, mano Mas os troll voodoo Fica, tipo, lá no meio Da treta Então eles são mais difíceis De eu chegar Beleza Três missõezinhas Feita, leek Let's go Escolha a recompensa Ah, nenhuma das duas Eu posso equipar Que zoada Até mais Até mais Opa, cara Vodoo é pra já Qual que falta? Ah, eu preciso ir lá no monte Bom, beleza Mas praticamente aqui Limpei as missões, velho Porra, isso é nice demais, mano Isso é nice demais Temos já encaminhadinha aí, ó Quinze de XP Mais essa missãozinha Que é a hora que a gente fizer ela aqui Pum Mais sete centinhos de XP Mais um dinheirinho Eu já faço as missões aqui do meio E vou me aproximando de Durotar Chate Mas eu vou parar por aqui Porque agora eu cansei Senhoras, senhores